A segurança das crianças que utilizam o transporte escolar é o objetivo de um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal. A proposta apresentada pelo vereador Beninho Rodrigues prevê algumas alterações na lei complementar que regulamenta esta atividade em Foz. Com a mudança, o tempo de vida útil dos automóveis utilizados pelos transportadores, que atualmente é de até 20 anos a contar da data de fabricação, deve passar para no máximo 15. Além disso, os veículos adquiridos para esta atividade deverão ter no máximo 5 anos, também contados a partir da data de fabricação. É uma reivindicação antiga dos transportadores, que pela questão da segurança, nós tínhamos que reduzir o ano, a vida útil do veículo, de 15 para 20, como era antigamente, e para o ingresso de novos veículos, ela tem que ter 5 anos no máximo de uso. Isso basicamente é a segurança das crianças, que nós primamos pela segurança. Então, essa foi uma das medidas encontradas. Outra importante alteração proposta traz a autorização para a contratação de profissionais inscritos, como microempreendedores individuais. Agora, com essa mudança trabalhista, surgiu essa nova questão. E nós estávamos... foi uma adequação da lei, na verdade. Eventualmente, quando o motorista venha ficar doente ou se ausentar, a gente não tinha como colocar alguém substituindo. Então, a partir dessa lei aqui, a gente pode colocar agora um colaborador, meio ou colaborador, autônomo, e também para tirar... tinha gente trabalhando na informalidade. Com essa alteração, a gente pretende tirar essas pessoas da informalidade e trazer para o transporte legalizado. Para o vereador Beni Rodrigues, essas medidas serão benéficas, tanto para os usuários do transporte escolar, quanto para os trabalhadores. E ficou um projeto bem elaborado, onde eu apresentei uma emenda em cima também, que o colaborador, tendo a MEI, ele pode ser um prestador de serviço. Caso o motorista do transporte escolar pegue uma dengue, ou tenha algum problema de saúde, ou queira ir pegar uma dispensa por 30 ou 40 dias, esse prestador de serviço com a MEI vai poder fazer esse transporte escolar dentro da lei e na legalidade. É um projeto muito importante da autoria do vereador Beni Rodrigues, nosso presidente da casa, que regulamenta algumas questões que estavam vagas na lei. Uma delas é a questão do tempo de uso do veículo, que estava prevendo até 15 anos, mas não tinha o tempo inicial desse veículo. Então, com a aprovação do projeto de lei, os novos veículos que foram cadastrados, eles terem que ter no máximo 5 anos de uso e depois poderão ter um prazo maior. Então, regulamenta essa questão. E também na questão dos MEIs. Hoje eles vão poder também participar com microempreendedores, antes eles só podiam ser como autônomos. Segundo o diretor financeiro do sindicato que representa os transportadores escolares de Foz, as tratativas para estas alterações já vinham sendo feitas há alguns anos e somente tiveram efetividade na atual legislatura da Câmara. Graças à articulação política do Beni com os vereadores, o entendimento deles, porque, como foi dito, foi aprovado pela maioria, por todos os vereadores. Então, assim, é uma coisa que mostra a credibilidade do nosso sindicato, a seriedade que nós estamos buscando essas alterações na lei. E graças ao Beni, a articulação dele, e ao prefeito também, que nos indicou o Beni para ajudar a nossa categoria, nós conseguimos essa grande vitória para a categoria e também para a população de Foz do Iguaçu. O prefeito Chico Brasileiro informou que o Poder Executivo é favorável a esta proposta e deverá sancionar o projeto. Do ponto de vista do município, nós somos favoráveis a uma modernização, somos favoráveis aos pontos apresentados pela Câmara Municipal, porque isso vai dar mais proteção, dar mais segurança e também vai desburocratizar muitas coisas. Digamos, a empresa, porque o transporte escolar tem uma empresa e essa empresa poderá contratar um meio, um microempreendedor individual e nós estamos incentivando cada vez mais que tenhamos o incentivo ao microempreendedor. Então, eu acho que o projeto, no geral, ele apresenta pontos muito positivos e, do nosso ponto de vista, tem todo o nosso apoio. Legenda Adriana Zanotto